Dois réis E o guerreiro tá na pança E o guerreiro tá na pança No final Os que confiam no Senhor Sou como o pote dizia Pra quem pensou que eu parei Eu dei um tempo, eu tô de volta Pra quem pensou que eu parei É a colheita, chegou a vitória Pra quem pensou que eu parei Eu não parei, só dei um tempo, olha que eu tô de volta Eu liguei o Mercedão Sente o barulho da motota Sente o barulho do meu porradão Sente o barulho que é rajada Sente o barulho do Mercedão Moleque que cantou a quebrada estilo Kevin Que deixou saudade pra só coroar estilo Kevin E foi pro funk não quis vida a louca E foi pro funk não quis vida a louca E foi pro funk não quis vida a louca Menor saiu da louca mano aos 17 Vixe olha aí mano saca a vida promete E a vida sim, vários pra atrasar Tem poucos que aparecem pra te ajudar Mas Deus do céu já enviou Miguel Arcângel descendo é o Gabriel Deus do céu Tô fazendo meu papel Meu papel tô fazendo escrevendo uma história Esse golpe tá cantando esse som na hora É o Floral Nós fez gol Neymar chegou Chegou Passa aqui o Neymar chegou Chegou Pra quem pensou que eu parei Eu dei um tempo eu tô de volta Pra quem pensou que eu parei É a colheta chegou a vitória Pra quem pensou que eu parei Eu não parei só dei um tempo Olha que eu tô de volta Eu liguei o Mercedes Certa o barulho da motóloga Pega a mic no sol 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 Kek a mamãe Que que é o vitória rico Pega a micfa Pega a mic no sol